Toma, vai caindo, sobre lá, gentes do campo. Meu amor, que por lá anda, encosta-te ao lírio branco. Andando eu a seifar, nas bandeiras do pançolim. Não me venhas a lembrar, uma linda dança e azulim. A rola se vai queixando, que lhe roubaram os ovos. Não as puseras, tu rola, tanto ao pé nos meus olhos. Por cima saiba-se o trigo, por baixo fica o restolho. Menina, não se enamora do rapaz que embisga o olho. Já se está o sol a pôr-lhe para trás do cabecinho. Bem quiser ao nosso amor, prendê-lo com caricinho. Não se enamora do cabecinho.